Acesse o nosso site dosatletasdecristo.org Lá você encontra a nossa loja virtual e pode adquirir todos aqueles produtos que nós já mostramos e vamos dar mais uma frisada rapidinho pra vocês. Nós temos squeeze, bíblia, camisa e se você quer concorrer, manda um e-mail pra nós, né Jorge? É isso aí, tudo no nosso e-mail é atletasdecristo.org Lá você tem informações sobre a missão dos Atletas de Cristo e tem a loja virtual onde você pode comprar esses produtos. Não esqueça do sorteio dessa semana, das camisas que nós mostramos aqui no bloco anterior. Caso você tenha perdido, 11 horas tem nosso horário alternativo pra você poder rever o nosso programa, tá legal? O assunto agora é o campeonato brasileiro que chegou no fim de semana, a 25ª rodada. No sábado, Palmeiras venceu o Figueirense em casa. Já o Internacional, como visitante, bateu o Curitiba. No Couto Pereira, o Curitiba recebeu o Internacional. Apesar de jogar como visitante, foi o Colorado quem tomou a iniciativa do ataque. Vitinho assustou a torcida da casa neste chute. Fernando também tentou, dessa vez de cabeça. O Coxa respondeu, mas a pontaria não estava lá muito boa. E no vacilo de Cássio, Valdívia tomou a bola e rolou para Vitinho tentar duas vezes e fazer 1x0 o Inter. O Coxa pouco fez depois disso e o placar terminou assim mesmo. Na Arena Alvverde, Palmeiras e Figueirense. O Verdão não jogou tão bem assim em casa, mas foi insuficiente pra vencer. No escanteio, Rafael Márquez desviou e Jackson completou a jogada, 1x0. Depois, Zé Roberto invadiu a área, mas foi empurrado. Pênalti que o próprio Zé Roberto cobrou e fechou a conta. 2x0 o Palmeiras, placar final. Esses foram os jogos de sábado Internacional, vencendo o Curitiba fora de casa. E o Palmeiras voltando às vitórias aí na sua arena, pra tentar continuar próximo do G4. Vitinho sempre desequilibrando agora pro Inter, depois que o Agel chegou. No segundo tempo da rodada do Brasileirão, vamos acompanhar a vitória do líder Corinthians, que aumentou sua vantagem para 5 pontos sobre o vice-atlético mineiro. E o Vasco venceu a segunda seguida, dando mostros de reação. No duelo na parte de cima da tabela, o São Paulo bateu o Grêmio em Porto Alegre. Vamos aos gols. Na Arena Itaquera, o líder do Brasileirão recebeu o vice-lanterna. Essa foi barbada. O Timão buscou o gol desde o início, e não abriu logo porque Wagner Love perdeu uma chance clara. O Jack assustou no chute de Edson Ratinho, mas o jogo estava na mão dos donos da casa. Malcom abriu a contagem para o Timão. Edgar quase empata neste toque por cima de Cássio, mas Felipe salvou. Na sobra de bola na área, o Endel ampliou a vantagem ao Vinegra. Renato Augusto enfiou para Wagner Love, que dessa vez não desperdiçou. 3 a 0 Corinthians, líder com 5 pontos de vantagem. Em Campinas, a Ponte Preta voltou a vencer após 6 rodadas. A vítima foi o Santos, que não perdia via 13 jogos. Dessa vez não teve como segurar. Aos 8 minutos, Vanderlei fez duas boas defesas, mas na terceira não pôde fazer nada. 1 a 0 Ponte. Depois da bola levantada na área, Vanderlei tirou. Levou uma rasteira do companheiro, e a bola sobrou para Ferron marcar. 2 a 0. Gabriel teve a chance de descontar, mas acertou o travessão. E aí Rodinei cruzou. Felipe mandou na trave. E na sobra, Borges fez o terceiro da Macaca, que poderia ter ampliado. Mas perdeu duas, de cara com o goleiro. O Peixe descontou com Rafael Longuine, mas ficou a si mesmo. Ponte Preta 3. Santos 1. Em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo acirraram a luta no G4. O tricolor paulista se saiu melhor. Alexandre Pato dribulou dois marcadores e fez um golaço. Depois, Rogério também se livrou de dois gremistas e tocou na saída de Bruno Graça. 2 a 0 São Paulo. Na pressa, Pedro Rocha cruzou para trás. Bobô furou, mas Everton não. Grêmio 1. São Paulo 2. E no Maracanã, o Vasco conquistou mais três pontos na luta contra o rebaixamento. A vítima foi o rubro negro, o Atlético Paranaense, que teve a primeira chance neste chute. O Vasco tratou logo de espantar a derrota. Júlio César chutou cruzado e abriu o placar para os cariocas. O Cruz Maltino também contou com a sorte, porque Walter perdeu uma chance clara. Neste lance, o Everton defendeu o chute de Rodrigo e depois de Leandrão. Melhor na partida, o gigante da colina conseguiu ampliar. Cadu tocou a bola com o braço dentro da área. Pênalti que Nenê converteu. 2 a 0 Vasco, placar final. Tá aí, rapaz. O Vasco, Miriam. Finalmente. Olha aí, eu voltei em grande estilo esta semana. Terça-feira passada, com duas rodadas a menos, já que teve rodada no meio de semana. A gente não tinha, não sabia ainda o que era a vitória do Vasco até terça passada. E nessa terça, depois de uma semana, duas vitórias seguidas. Eu tenho um amigo que fala que o Vasco tá estilo golfinho. Faz uma graça e depois cai. Tomara que não. Eu não quero que o Vasco caia, porque é um time gigante. Não pode, não fica aí. Deu uma esperança agora, pelo menos, né? Poxa, a torcida tá cheia de esperança agora. A gente já consegue vislumbrar a saída da zona do rebaixamento. Agora, o que era há uma semana, quase que impossível. Desesperador. É isso. De qualquer forma, deixa eu só falar uns dados aqui, pra você ter ideia de que ainda é complicado. O tamanho da dificuldade. Eu acho que o Jorginho tem em totais condições. A gente sempre falou aqui, o Vasco não tinha time pra estar fazendo a campanha horrorosa que tava fazendo. Ainda dá, mas olha só. Mesmo assim, fez tão mal o primeiro turno, que ainda tá complicado. Faltam 13 jogos pra terminar o Brasileirão. São 39 pontos no total sendo disputados, tá? O Vasco tem 19, 19 pontos conquistados. Pra chegar em 46, que é mais ou menos ali o limite pra conseguir se salvar, 45, às vezes já caiu com 45, já caiu até com 46, mas geralmente com 46. De 46 pra cima se salva. Pra chegar em 46, dos 19 que tem, faltam 27 pontos. 27 em 39. Ainda é uma missão complicada. Campanha de G4. É, precisa de um aproveitamento de quem tá brigando pelo título, de quem tá brigando pela vaga na Libertadores. De qualquer forma, o Vasco volta a se encontrar. O Leandrão chegou no time, vindo lá do sul. Entrou muito bem. Do Brasil, pelotas. Entrou fazendo gol, enfim. Já tem alguém, pelo menos, pra fazer gol. Tinha que não fazia gol, fez gol contra a Ponte Preta, fez dois gols contra o Atlético Paranense, que tá brigando lá em cima. Já é alguma coisa, a gente fica nessa... A vitória, ela sempre contribui também pro emocional do atleta. Um time que vem perdendo, perdendo, perdendo. Quando ele tem duas vitórias consecutivas, o emocional do atleta é resgatado, né? É verdade. Então, acho que agora a gente bate. E o São Paulo, a gente tem que frisar que, pô, conseguiu ganhar do Grêmio lá. Uma partida de grau de dificuldade gigante. A Liga de Patro ganhou mais uma vez o destaque, craque da rodada. É verdade, é verdade. E falando da derrota pro Santos, o Santos foi e tomou uma surra da Ponte. 3 a 1 foi pouco, podia ter sido 5. O time do Santos jogou muito mal. O Dorival Júnior tá fazendo um bom trabalho. E a Ponte conseguiu quebrar a sequência de bons resultados. Então, o Santos deu uma caída, mas aí continua na briga pra Libertadores e não pode deixar a peteca cair agora. É isso, grande destaque, realmente, como você falou, pro São Paulo, que conseguiu uma bela vitória fora de casa, se manteve ali junto do Flamengo ainda. Na 15 a gente já esperava a vitória do Corinthians contra o Joinville. É isso, o Corinthians contra o Joinville não tinha muito como ter alguma zebra ali, ainda mais dentro da arena do Corinthians, né? Bom, a gente já vai pra o nosso último intervalo e na volta tem o terceiro tempo do Brasileirão. O Flamengo venceu sua sexta partida consecutiva. E o empate no Clássico Mineiro ajudou o líder Corinthians. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria Mais, 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 boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Mais, 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 mais... Mais, mais Obrigado.